E aí pessoal, olha que moto bonita da porra, isso é louco Amélia meu amor E aí almoçamos, vocês viram que não demorou nem um segundo Luz de freio tá pegando pelo menos E aí tio, tira a mão do acelerador também né Cabaço Vamos às polêmicas Primeiro o negócio da Phaser Do titio Independente se foi pau, se não foi pau, se foi madeira, se foi tijolo, sabe Que porra foi Acho que ninguém tem jeito de ficar falando merda pra ninguém aí, ficar tipo destratando ninguém Igual tem uns caras aí que falam que é fã do titio aí, tava lá xingando Chuva No, ainda no Só que o Rodrigo chegou todo malhado, nas costas pelo menos Tem uns moleques aí que juram ser fã, jura isso, jura aquilo Maior amor pro tiozão Aí tá lá xingando pra caralho, fizeram aí post no Facebook Tem um monte aí, tá tudo zoando no Facebook, aí fica falando que é fã, eu vejo O tiozão não fica, o tiozão não olha muito, o tiozão acho que não olha o fã, o Facebook Mas... tem uns caras olhando pra ele Eu olho e fico só de olho, só fico só observando Falsidade da pôr que esses caras tem pelo cara Até comentei com o Pikachu, né, a gente tava conversando Que foi um negócio, esses aí é foto, eu prefiro não ter, né Aí aconteceu um caso muito interessante Que vem no mesmo assunto comigo Tem muita gente aí que tem meu perfil particular no Facebook, né Rodrigo Miranda Aí eu coloquei lá ontem uma imagem Coloquei ontem uma imagem Gente, já deixei sempre claro nos meus vídeos que eu não gosto de funk Eu canto funk até umas horas aqui, porque é pra zoar E é porque tá na mente essas porcarias Isso na mente eu canto, né Eu canto forró, canto tudo, canto até axé, canto brega, canto tudo Aí vem os caras, aí eu coloquei uma imagem, né, falando que funk É igual pombo Ai, carai Funk é igual pombo É... não canta É feio, diz o que Enfim, whatever Ah, os caras vão lá comentar Ah Pô, Rodrigo Você não me pode falar isso, cara Você tem que respeitar seus fãs Eu desrespeitei alguém por acaso Só falei que eu não gosto e pronto Acho um lixo Funk pra mim é o câncer do Brasil É, só fala putaria Incentiva as drogas, incentiva a prostituição, incentiva tudo E sem dizer que a porra dessa tem algum valor, me fala Ai, carai Aí O cara vai lá e fala pra mim Ah Você Pô, Rodrigo, eu gostava dos seus vídeos, mano Você falou isso aí, pô, mas eu gostava Ih, o que tem a ver com os meus vídeos? Minha opinião É se ferrar, cara Acho que eu tô ligando Ah, os caras ficam falando besteira Aí eu falo, ah, entendi Aí teve outro lá que foi lá nos comentários No Na Aí eu falo, nem sou o cara aqui do lado escutando funk Aí o cara foi lá na 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 Sua vida não tá valendo nada Se sua vida for funk, meu Mas cada um com sua opinião, né Curtir curta, porra Tô nem aí, cada um curta mais da que quiser Vamos entrar aqui, senão o vídeo já vai ter que parar E eu não tô afim de parar agora o vídeo Eu tenho que fazer um vídeozinho maior pra vocês, meus amores Aí entra no mesmo caso Pô, o cara diz que é maior fã Sempre tá lá comentando nas coisas Aí Acontece um negócio que não vai com a Tipo, se você vai na Contra a O jeito que ele pensa Se você tem que pensar igual a ele, entendeu Se você falar um A Que não condiz com o dele Desculpa Pronto, ele já vem xingar você Já vem falar que você é filho da puta Você é isso, você é aquilo Ah, pelo amor de Deus Ave Maria Enfim, muito obrigado Vocês são fodas, vocês são lindos Vocês são lindas também Ah, um beijo pra Letícia Que comentou aí também No caso aí desse negócio do funk Que ela me defendeu lá Falou, pô, mas o Rodrigo sempre falou nos vídeos Que ele não gosta de funk Ele canta pra zoar Aí, pois é, os caras dizem que é maior fãzão Aí vai a menina Que eu nunca tinha visto ela comentando ali nas minhas coisas Nem no Face Não, desculpa No, 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 no YouTube A menina tá lá A menina presta mais atenção nos vídeos do que o cara que diz que é o fãzão Ah, te lascar Eu sou ruim E eu falei, tá falado, tio Tô nem aí Cara, pô, você tem que Falar aí que não, tio Você tem que falar que você gosta de funk sim Você tem que puxar o saco aí de quem gosta Eu não gosto Vou falar que eu gosto de bosta Eu não gosto de merda Tudo bem, eu posso gostar de um estilo de música Cada um é do gosto de cada um, foda-se O que é um lixo pra mim Pode ser uma maravilha pra você O que é uma maravilha pra você pode ser um lixo pra mim E quer dizer, o que é um lixo pra você pode ser uma maravilha pra mim Fazer o que, né? Fazer o que? Deixar quieto O cara, pô, mano Você mora em periferia Então você tem que respeitar a opinião dos caras Eu respeito Cada um escuta mais do que quer Mas pra mim é uma bosta O que você gosta? Gosto de rock Rock pra muita gente é um lixo Gosto de música eletrônica Pra muita gente Música eletrônica é uma bosta Amo sertanejo E pra sertanejo Pra muita gente é música de corno E foda-se Você acha que eu tô ligando? Cada um com seus gostos Se todo mundo gostasse Com a mesma merda Oxe, a tiazinha lavando com roda Enfim, whatever É nóis Quem gostou desse vídeo que eu fiz Dois em um Curte aí o vídeo Compartilha Favorita Isso nos ajuda a divulgar o canal E muito obrigado novamente Aos 40 mil inscritos Né? Ai, ai, ai E é isso aí pessoal Muito obrigado Você chegar por aqui Valeu mesmo Olha pra cá Tiozão Não olha só pro direito não Muito obrigado Por acompanhar o vídeo É nóis Salve E até o próximo vídeo É nóis E a tiazinha lavadora E a tiazinha gazã G1 E a tiazinha salvadora Obrigado.